Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia Jesus! Que os irmãos venham abrir as vossas bíblias no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 em diante. Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 em diante, uma palavra muito conhecida para a glória de Deus. Até meditei em outra palavra, mas nós temos que obedecer a voz do Senhor. E ele me deu uma outra palavra hoje, pela manhã. E esta palavra que eu vou trazer aos corações dos irmãos. Para a glória de Jesus. Marcos 5, 25 vai dizer o seguinte. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha. Nada ali, aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo, se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes, Quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que, para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele, lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Deus maravilhoso e santo. Irmãos, como os irmãos conhecem essa passagem, É uma passagem muito conhecida Dessa mulher Que tinha esse fluxo de sangue Já havia 12 anos Ela já havia gastado tudo o que tinha Já tinha ido a vários médicos A Bíblia não fala, não relata Que tipo de procedimento ela fazia Mas A Bíblia nos garante Que ela já havia ido Em vários médicos E nada de Obter resultado E nada dela ficar boa E ali A situação dela A Bíblia nos relata Que era de mal a pior Que ela não tinha melhora Então Eu acredito que Essa mulher A autoestima dela Era uma autoestima muito baixa Ela tinha uma autoestima muito baixa Porque ela se sentia imunda Ela se sentia suja Ela se sentia excluída Pela sociedade Porque naquela época A mulher quando ficava Nessa fase De nós mulheres Ficava Eles consideravam Impuras Imundas Sujas Excluídas Imagine essa mulher Se uma mulher Normal Digamos assim Se já sentia Excluída Imunda Impura Imagina essa mulher Com um tempo Tão elevado De 12 anos Ela se sentia Com certeza Uma das piores Das mulheres Uma das Piores pessoas Que existia Naquela sociedade Naquela época Mas A nossa A nossa vida Voltando Para os dias de hoje Conosco Não é diferente A gente Passa por situações Que nós achamos Que Que não tem solução Que nós achamos Que é o fim Que nós Perdemos a esperança Que nós não temos A certeza De que vamos conseguir Que a gente Deixa se abater Muitas Muitas Coisas Acontecem Nas nossas vidas Às vezes Às vezes É uma Enfermidade Às vezes É uma Tempestade Que a gente Está passando É um vento Às vezes É uma Perseguição É uma Afronta E nós Nós achamos Que é o fim A gente Fica triste A gente Deixa Se abater Como aquela Mulher Com certeza Ela Eu imagino Eu acredito Que Ela deveria ser Uma mulher Muito triste Por essa Situação Que ela Passava Mas Até que um dia Ela Teve Uma esperança Como diz O ditado Uma luz No fim do túnel E que luz Que ela ia Encontrar Até que ela Ouviu Falar de Jesus Ela ouviu Falar de um Jesus Que pode Todas as Coisas Ela ouviu Falar de um Jesus Que cura Um Jesus Que liberta Um Jesus Que restaura Um Jesus Que nos Levanta Do munduro Um Jesus Que nos Valoriza Um Jesus Que não Vê Como o homem Vê Um Jesus Que não Faz Acepção De pessoas E ela Ouviu Falar Desse Jesus E ela Acreditou E ela Chegou Na conclusão Que se ela Fosse Até Esse Jesus Ela Seria Curada Porque A Bíblia Fala Que pra Deus Não há Nada Impossível Jesus É o Deus Que tudo É possível E ela Ouvindo Falar Desse Jesus Ela Foi Até Ele Eu Acredito Que Ela Deve Ter Pensado Jesus Essa Vai Ser A Minha Única Esperança Se Eu Não Consegui Ser Curada Eu Não Vou Conseguir Mais Mas Mal Sabia Ela Que A Vitória Dela Estava Muito Perto E Ela Ouviu Falar Desse Jesus E Ela Foi Até Aonde Ele Estava Só que Quando Ela Chegou Lá Ela Encontrou Um Obstáculo Muito Grande Ela Encontrou Um Obstáculo Muito Grande Que Era Uma Multidão Que Estava Na Frente Dela Às Vezes É o Que Acontece Nas Nossas Vidas A Gente Devido Os Obstáculos Devido A Multidão Que A Gente Encontra Na Nossa Frente A Gente Fica Retraída A Gente Já Fica A Balada A Gente Já Perde A Fé Mas Ela Não Perdeu A Fé Ela Foi Adiante Porque Ela Foi Ela Foi Insistente Ela Foi Persistente E Ela Não Foi Desistente Se Ela Tivesse Desistido Devido A Multidão Que Ela Encontra Na Frente Ela Poderia Não Ter Alcançado A Cura Dela Se Ela Se Acovardasse Ah Eu Não Vou Porque É Muita Gente É Uma Multidão Eu Não Vou Conseguir Chegar Até Jesus Só Que Ela Não Olhou Pela Quantidade De Pessoas Que Estava Na Frente Dela Ela Não Olhou Para Multidão Ela Olhou Para Fé Ela Olhou Para O Coração Dela Para Certeza Que Ela Ia Encontrar Jesus E Ela Não Olhou Para Multidão Ela Olhou Para Grandeza Do Nosso Jesus Ela Não Olhou Para Multidão Ela Olhou Para O poder De Jesus E Ela Foi Até Jesus Enfrentou Essa Multidão E Ela Tocou E Ela Conseguiu Tocar Nas Vestes De Jesus E Ela Tocou Nas Vestes De Jesus E Ali Quando Ela Tocou Nas Vestes De Jesus Ela Já Sentiu A Cura Ela Já Sentiu Curada Porque Quando Jesus Toca Quando Jesus Chega As Trevas Tem Que Sair A Doença Tem Que Sair O Mal Tem Que Sair O Inferno Tem Que Sair Os Demônios Têm Que Sair Onde Jesus Chega A Vitória É Certa E Ela Tocou Nas Vestes De Jesus Irmãos O Interessante Que Eu Estava Meditando Nessa Palavra E O Interessante É Que Ela Não Precisou Tocar No Próprio Jesus Ela Não Precisou Tocar Na Mão De Jesus Ela Não Precisou Tocar No Ombro Dele Ela Não Precisou Tocar Na Cabeça Ela Não Precisou Tocar No Corpo Dele Ela Tocou Apenas Nas Vestes De Jesus Mas A Fé Dela A Certeza A Convicção Ela Sabia Onde Ela Estava Tocando Ela Não Estava Tocando Em Qualquer Vestes Ela Não Estava Tocando Nas Minhas Vestes Ela Não Estava Tocando Nas Vestes Dos Irmãos Então Os Irmãos Que Estão Nos Vendo Nos Assistindo Pelo Canal Oficial Assembleia De Deus Ebenese Que Tenha Essa Convicção Que Nós Venhamos Ter Essa Certeza Que Essa Mulher Teve Essa Mulher Do Fluxo De Sangue Que Não Era Doze Dias E Nem Doze Doze Meses Que Ela Estava Com Esse Fluxo De Sangre Ela Estava Com Essa Enfermidade Porque Eu Já Considero Uma Enfermidade Então Que Nós Venhamos Ter Essa Convicção E Ela Teve Essa Convicção Que Quando Ela Tocou Ela Se Sentiu A Cura E O Próprio Jesus Jesus É Muito Sensível Jesus É Um Ser Muito Sensível Que Nós Não Precisamos Tocar Nele Pra Nós Pra Ele Nos Abençoar Ele É Um Ser Sensível Que Ela Tocou Apenas Na Vestes Nas Vestes Dele E Ele Já Sentiu Que Saiu Virtude Das Vestes Dele Eu Fico Imaginando Tamanha É O Poder É A Energia Desse Jesus Que Eu E Vocês Servimos Que Num Tocar Nas Vestes Ele Já Sente Que Alguém O Tocou E Ele Simplesmente Pergunta Ele Simplesmente Pergunta Para os Discípulos Quem Me Tocou Os Discípulos Devem Olhar Um Aos Outros Abismados Como Que Ele Vai Saber Quem Tocou Com Tanta Gente Que Tem Essa Multidão Como Que Ele Vai Saber Como É Que Nós Sabemos Quem O Tocou E Eles Chegaram A Falar Com Jesus Senhor Como Que O Senhor Vai Saber Como Que Nós Vamos Saber Quem Tocou Com Tanta Gente Aqui Com Essa Multidão Mas Jesus Mais Uma Vez Com A Sensibilidade Com A Inteligência Com A Sabedoria Fala Para Eles Alguém Me Tocou Porque Eu Senti Que De Mim Saiu Virtude Saiu O Poder Saiu Cura Saiu Libertação Porque Aquela Mulher Não Só Foi Curada Mas Ela Foi Liberta Também Porque Eu Acredito Que Ela Vivia Escravizada Ela Vivia Eu Acredito Que Muito Triste Eu Acredito Que Ela Ela Se Sentia Uma Pessoa Muito Excluída Da Sociedade Muito Triste Por Ela Estar Naquela Situação Então Ela Não Foi Só Curada Como Ela Foi Liberta Também E Jesus Jesus Falou Para os Discípulos Que Alguém Tocou Porque Ele Sentiu Que Dele Saiu Virtude E Jesus Se Agradou Também Eu Achei Interessante Num Ponto Que Jesus Se Agradou Da Sinceridade Dela Porque A Bíblia Fala Que Ela Tremendo Temendo E Tremendo Ela Simplesmente Falou Foi Até A Frente E Ela Falou Para Jesus Que Ela Tinha O Tocado Jesus Se Agradou Da Sinceridade Dela Que Ela Não Mentiu Ela Falou A Verdade E Ela Falou Para Jesus Que Tinha Sido Ela Que Tinha Tocado Jesus Simplesmente Jesus Simplesmente Falando Com Ela Eu Vou Ler Aqui O Versículo Só O Versículo 34 Quando Diz E Ele Lhe Diz Filha A Tua Fé Te Salvou Vai Em Paz E Ser Curada Deste Mal Irmãos Quanta Felicidade Essa Mulher Não Ficou Quando Ela Foi Curada Quando Ela Foi Liberta Porque Eu Acredito Que O Coração Dela Vivia Muito Triste Por Ela Passando Por Essa Situação E Quando Jesus Fala Filha A Tua Tua Fé Te Salvou E O Interessante É Que Jesus Não Fala A Minha Fé Ele Fala A Fé Dela Então A Fé Não Foi A Fé De Jesus A Fé Que Curou Ela Não Foi A Fé De Jesus Vos Foi A Fé Dela Então Irmãos O que Que Eu O que Que Eu Quero Dizer Com Essa Palavra O que Que Eu Entendi Com Essa Palavra Que Para Nós Recebermos Uma Cura Para Nós Recebemos Uma Bênção Para Nós Recebermos Uma Libertação Que Seja Nós Que Seja O Nosso Ente Querido Nós Precisamos Da Nossa Fé Nós Precisamos Ter Fé Porque Essa Mulher Ela Não Foi A Fé De Jesus Que O Coro Ela Foi A Fé Dela Então Todos Aqueles Milagres Que Jesus Fez Ele Não Fez Com A Fé Dele Ele Fez Com A Fé Deles Então Jesus Ele Ele Nos Concede Uma Benção É Pela Nossa Fé Nós Que Temos Que Temos Temos Que Que Temos Que Temos Que Nós Servimos Quão Poderoso Ele É Porque A Bíblia Fala Que Se Nós Tivermos Fé Do Tamanho De Um Grão De Mostarda Que Nós Vamos Falar Para Aquele Monte Saia De Daqui Vai Para Ali E Ele Vai Então A Nossa Fé É Que Nos Liberta A Nossa Fé É Que Nos Cura A Nossa Fé É Que Restaura Um Casamento Restaura A Saúde É A Nossa Fé Porque Nós Temos Que Ter A Convicção E A Certeza No Nosso Coração Sem Duvidar Porque A Bíblia Fala Lá em Números 23 19 Que Deus Não é Homem Para Que Minta E Nem Filho Do Homem Para Que Se Arrependa Então O que Ele Falar Vai Cumprir Nas Nossas Vidas De Gênesis A Apocalipse Todas As Promessas Que Estiverem Ali Vai Ser Cumpridas Nas Nossas Vidas Mediante A Nossa Fé Porque Não Adianta Deus Jesus Fazer Promessas Em Toda Bíblia De Gênesis Apocalipse Se Nós Não Tivermos Fé Então Nós Temos Que Ter Fé Como Aquela Mulher Teve Irmãos Eu Quero Dizer Para Os Irmãos Que Há mais ou menos Uns Quase Quinze Anos Atrás Eu Tinha Uma Enfermidade A Sinosite Que Para os Olhos Humanos A Sinosite Não Tem Cura E Eu Tomava Remédios Já Tomava Vários Medicamentos Melhorava Paleava E Voltava E O Médico Eu Fiz Um Raio X Na Face E O Médico Falou Sobre A Sinosite No Nariz Eu Estou Contando Isso Para os Irmãos Para Edificar A Fé Dos Irmãos Porque Essa Essa Mulher Do fluxo De Sang Que Não Relata O Nome Dela Ela Teve Uma Fé Fervorosa Ela Teve A Certeza E E Para os Olhos Humanos A Sinosite Não Tem Cura Mas Aí Eu Não Era Da Assembleia Benese Ainda Mas Eu Sempre Fui Uma Pessoa De Fé Eu Sempre Tive Fé E Eu Fiz Uma Campanha Eu Era De Uma Outra Denominação E Eu Fiz Uma Campanha Mas Eu Tive A Certeza Eu Tive A Certeza Que Jesus É O Médico Dos Médicos Ele É O Senhor Dos Senhores O Leão Da Tribo De Judá E Eu Tive Essa Certeza Que Ele Poderia Me Curar E Eu Fiz Essa Campanha Na Época De Treze Sextas Feiras E Eu Me Lembro Muito Bem Que Na Sétima Sexta Feira Para Glória De Jesus Para Honra E Glória Do Senhor Que Ele É Digno De Toda Honra E Toda Glória Eu Obtive A Cura Mas Eu Tive A Fé Eu Tinha A Certeza Que Jesus Me Curaria E Para Glória De Deus Isso Já Tem Mais De Quinze Anos E Eu Nunca Mais Eu Senti Dor De Cabeça Para Glória De Jesus Então Eu Quero Dizer Para Os Irmãos Vamos Nos Espelhar Nessa Mulher Nessa Certeza Na Fé Dessa Mulher Do Fluxo De Sangue Que Ela Teve A Fé E Através Da Fé Dela Ela Obteve A Cura Que Nós Venhamos Ser Como Ela Que Nós Não Venhamos Duvidar Do Poder De Jesus Eu Sei Que No Mundo Que A Gente Vive Hoje São Muitas Coisas Que Acontecem Que Às Vezes Nos Abate Às Vezes Tudo Que A Gente Vê Que Está Acontecendo Nesse Mundo Hoje Às Vezes A Gente Fica Com A Fé Um Pouco Abalada Mas a Gente Vamos Lembrar Dessa Passagem Dessa Mulher Do Fluxo De Sangue E Que Eu Tenho Certeza Que Se Nós Refletirmos Um Pouco Nessa Passagem A Gente Vai Ter A Certeza E A Gente Vai Ter A Fé Que Assim Como Jesus Foi Com Ela Com Certeza Ele Vai Ser Com Cada Um De Nós Eu Deixo Essa Meditação Para os Irmãos Que Deus Possa Abençoar Cada Irmão Que Está Nos Assistindo Neste Canal Que Deus Possa Vim Restaurar Mais A Fé Que Deus Possa Vim Curá-los Que Deus Possa Vim Libertá-los E Que Deus Possa Abençoar Cada Um E Eu Agradeço A Minha Que Oportunidade Em Nome De Jesus De Abençoar Obrigado.